Profundamente avalada por tal conhecimento, completamente transtornada com essas palavras, mamará, ai senhor, por me sei, que opinião é essa? Diga-a-la. Então, ele diz, ele que julga os palacos apaixonados e ligeiros, neles tudo se faz por fantasia e não por sistema. O seu entusiasmo é impetuoso, tumultuoso, instantâneo, mas não sabe nem regula-lo, nem perpétua-lo. Então, é o retrato que está fazendo dos palacos, é o retrato dela. Pois não, Curiel era como uma louca para o avistar na passagem. Ele deixou prender-se-lhe o coração naquele olhar tão terno, naquelas expressões tão apaixonadas, ao passo que ela desapareceu, cansou-se de procurar lá, sem nunca a encontrar. E quando finalmente chegou no fim de todos, era de gelo. Ficou ela sabendo todas as vezes que ele imaginou impossível uma coisa desdesejou. Com mais ardor, nada o desanima para obter esta ideia da impossibilidade. Aquilo é fácil avançar sempre, habituando como está. Aqui tudo cede com alvaro só os desejos que ele exprime, a resistência que ele opõe. Toca ele ao vivo, é mais o estímulo. Há pouco e pouco exato ser fingido o verdadeiro acolera sobre ele o cérebro. Quero, ouves bem esta palavra? Quero obrigar-te a amar-me. Fiz reviver o nome da tua pátria. Graças a mim existe ainda o seu tronco. Farei mais ainda, mas lembre-te que tal como esse relógio que tenho no mão e que vou quebrar em pedaços é assim que o seu coração há de parecer. E com eles todas as suas esperanças se me fazem perder. A paciência repelindo o meu coração e recusando o meu teu. Diante dessa violência, dessas ameaças daquele religião que voa em estiraços, a pobre mulher cai redonda no chão. Quando desperta do céu e vaimento, já não pertence. Ele está ali, junto dela, enxugando-lhe as lágrimas que há uma em uma e lhe caem dos olhos. Daí a verdade é uma ligação. Sem assim se pode chamar o hábito que ela tomou de ir todas as noites ao passo, subter-se com uma legislação passiva e carices de quais espera sempre a recompensa. Pois não, é por tão pouco que ela se entregou. Antes que ela se deixou tomar para ser nomeada um governo provisório, para ser criado um embrião de exército e para ser emagredada. Algumas companhias da cavaria ligaram a guarda do imperador dos franceses. O único salário que possa satisfaz-la, que possa observar os seus próprios olhos, é a Polônia, restabelecida como nação e como Estado, incapaz de fingir um sentimento que o seu coração não experimenta, de simular um paixão que o seu pudor ignora. Não tem nada do que é preciso que para dominar. Uma amante é para com dígila e mesmo habilidade bastante para ocultar o móvel a que ela obedece. Todas as noites faz decair a correção sobre o único assunto que a ocupa. Recebe consolações, esperanças, promessas mesmo, mas sempre para mais tarde para o futuro, um futuro do qual agora ela encara o suplício sem ele poder fixar nenhum termo. Não é porque no seu país ela encontra o entorno de si qualquer reprovação, exceto seu marido, a quem deve abandonar todos são assíduas e diligentes e fazer-lhe a corte, não como alma favorita, mas como uma vítima. Porque ninguém ignora o que ela sofre e quanto é tida de estima, de respeito e de piedade, são as próprias irmãs de seu marido, a princesa Jablonowska e a Condesa Berghinska. que, se exceto eram suas confineiras, era só ela que dependia ocupar em Varsóvia o primeiro lugar e, se fosse outra, apresentar-se-ia ali como soberana, teria inimigos então, mas como procura a sombra e não pretende nada, ninguém a teme. E se ensinar menos, porém, lástima, nada mais. Além disso, a sua aventura não tem nada de repulsivo para uma sociedade que adora simplesmente os hábitos de poligomia oriental, como o ceticismo elegante de moda em Versailles, que recebeu ou reteve os exemplos de moral de Catarina Grande, que encontra quando ele afraça no divórcio ou sexo legal e mesmo religiosa das suas fantasias extracônjugais. Neste tempo, não havia nenhum grande fedaco que, a par de sua mulher, não tivesse necessidade de uma amante ostensível e não mantivesse em algumas das suas propriedades uma ou mais georgianas favoritas. Por que, em seguida, Napoleão parece os chefes da nobreza polaca com um soberano singularmente gasto, pois faz a guerra sem arrestar um harem atrás de si e não aceitou as mulheres que todos se lhe teriam oferecido, desejou apenas uma e esperou que elas se entregassem à conduta que eles próprios, esses nobres, motivaram. Não somente eles parecem natural, mas se têm estritamente obrigada. É preciso que, indo a Varsovia, eles sentindo aí, no ponto de vista de uma mulher, é preciso que eles oferecessem aquela que o mais agradável ele pudesse ser. Vamos lá. 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 Vamos lá.